Música Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, ó, neste jardim Hoje eu estou sozinha porque cada um decidiu fazer uma coisa Eu queria ver alguns museus ainda Então é isso que eu vou fazer e vocês vão estar comigo Sozinha aqui em Paris Olha que bonito, primeiro eu vou neste aqui Vai ter uma mulher cantando, olha que bonitinho Não sei se vai dar problema, vai ter uma senhora aqui Vem aqui perto da árvore Do nada ela levantou e começou Agora começou a dar uma venta De manhã eu tinha ido na minha casa Eu vou mostrar o que eu já mostrei Eu vou mostrar esse vídeo de comprimento Estamos comprando as últimas coisas Vou tentar pegar uma posição melhor dessa mulher aqui Olha aquele cachorrão na escrava Já foi um fato lindo esse vídeo Botou, nossa, as folhas já estão aqui no chão Se não fosse esse vento, começou também a ventar agora Mas está bem bonito O Marcelo foi subir de novo na torre Eu não queria subir duas vezes Porque eu já fui, né Eu quero aproveitar o meu Museu Paz Aqui, olha aqui atrás Vou ficar achando no pastor Olha que bonita as cores De outono O pessoal vem aqui relaxar Como vocês viram no começo do vídeo Eu no ônibus Agora a gente já aprendeu a andar aqui Então pra gente ficou fácil Andar de ônibus e metrô E eles vêm no horário certinho Esse que é o mais legal É igual o do Japão, né Vem no horário certinho E saem no horário certinho E eu estou usando muito o Google Maps Que dá certinho pra levar a gente De vez em quando ele se perde mais Tá conseguindo A gente tá conseguindo Se sair muito bem aqui Sem falar francês, nada Então é isso Agora vamos lá pro museu Ainda estamos no mesmo jardim Tem essas cadeirinhas aqui Que você pode pegar e sentar Esse museu que eu conheço Mas antes eu vou mostrar aqui pra você O aguinho pessoal aí E o jardim Olha que bonito O pessoal fica aí sentado Comendo Chegamos aqui no museu Vamos entrar Entramos Vocês podem reparar Em todos os museus Tá sempre cheio Olha essa outra aqui Tipo tudo oval Aqui tem quatro E uma no final Aí o pessoal fica sentado aqui Apreciando Quanto mais você olha Mais coisa você fica vendo E aqui tem um Eu já vi né Agora eu tô gravando pra vocês E aqui tem um Outra sala Igual também Essa daqui que eu achei mais bonita E lá em cima tem de novo E lá em cima tem de novo Quadro Algumas coisinhas Como a gente já foi em um monte de museu Então Nem tô gravando muito Só tô vendo Mas são bem grandes Olha o tamanho Olha o tamanho Então meu pessoal fica aqui no meio Apreciando Vou dormindo Porque a maioria tá tudo no iPhone Tá vendo Tá descansando Porque aqui a gente anda muito Mas aqui é a obra Aqui embaixo Está a exposição das virtudes Para a gente Fora a gente E aí Obrigado. Saímos já do museu, agora preciso arranjar algum lugar pra comer que eu tô morrendo de fome. Vamos ver, vamos procurar e depois eu quero ir também numa igreja. Vou mostrar tudo pra vocês, mas vamos comer primeiro. Achei aqui um lugar pra comer, tem um monte de barraquinha junto aqui ó. Já mostrei também, olha a torre aqui atrás. Vamos ver se a gente acha alguma coisa que eu vou te comer. Não sei se vocês estão me escutando, tá doendo. Vamos ver se tem que vão nessas barraquinhas. Barbecue? Sim. Barbecue? Barbecue? 6 euros. Já comprei aqui, agora tenho que achar um lugar pra sentar. Acho que eu vou voltar pra lá porque por aqui não tem ó. Aqui é tipo rua, muito movimentada. E eu acho que nem vou conseguir o tamanho. Fazer igual os franceses né. Comi aqui no parque, peguei uma cadeirinha. E agora olha a minha vista. Ó, isso aqui eu comi já um pedaço. Tá muito bom. 6 euros ainda. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha vista. Nada a mão né. Torre aí foi lá no fundo. Outro monumento aí do lado que eu concordo. Foi lá. Daqui a pouco vou ter que encontrar com eles. Olha o pessoal aqui comendo. E eu vou comer aqui esse meu sanduíche. Muito grande. Acho que não vou conseguir comer tudo que é muito. Mas vamos se esforçar né. Estamos andando bastante também. Conseguir comer todo o pão é muito grande. Tem mais da metade. Mas vamos continuar nosso passeio. Chegamos aqui no museu. Vamos lá para as platinas do chão. Vamos lá para as platinas do chão. Vamos lá para as platinas. Tem esse espaço aqui, ó, que você não precisa pegar só o que é bom, mas já entra direto. Acabei de entrar aqui no museu, tá muito cheio, mas eu vou mostrar tudinho pra vocês, por isso, ó, quem vier pra cá, compra esse passo que, ó, não enfrenta nem fila. Nossa, muita gente. Primeiro eu vou gravar tudo pra vocês, aí depois eu faço devagarinho, para eu ver. Primeiro eu vou gravar tudo pra vocês, aí depois eu vou gravar tudo pra vocês, aí depois eu vou gravar tudo pra vocês. Esse museu é bom, aqui tem tudo. São cinco andares, agora tá mostrando os móveis. Temos quadro, mas não vou mostrar tudo aqui, então vai ficar muito chato. O bom é vir ver, ó. Tá vendo? Acho que essa foi a parte que eu mais gostei do museu, onde tem as réplicas, tem aqui, tem lá, tem a maquete no chão que eu achei muito legal. Também tem esculturas e quadros desse lado. Vale muito a pena vir aqui, né? Vamos ver se eu consigo gravar pra vocês o chão. Ó, que legal. Ó, que legal. Ó, que legal. Deixa eu tentar mostrar rápido. Não é bom. Já que legal. Não, não é bom. E lacos queườn, né? Não, e o chão que está indo. Isso aqui tá lá. Não, não. Olha como é bonito aqui, olha esse relógio aqui atrás E olha, pra ir no do Picasso tem uma fila bem grande Mas a gente vai ir Mas olha quanta coisa tem pra ver ainda E olha quanta coisa tem pra ver E olha quanta coisa tem pra ver Deixa eu ir agora da exposição do Picasso Não deu pra gravar muito porque muita gente Acabei já de ver toda a exposição Então ficou uma dica, quem não tem muito tempo Eu já venho nesse museu que tem vários Pintores, escritores, eu acho que vale a pena É aqui que a gente vai ir com o farolzinho fechado a prazer Mais de seis horas lotado O que é bonito é bonito, hein? E grandioso Dentro aqui é uma igreja mesmo Por aqui acho que dá pra ver melhor, que fica mais claro O arco lá em cima Essa parte aqui, o altar O altar já fica escuro Mas o teto aqui é muito bonito Não dá pra ver direito Porque tá escuro Ou é escuro Ou é escuro já assim Não sei, né? Mas olha Vamos ver se dá pra ver o fundo Olha que bonito Aqui tá escuro Tá tendo missa porque hoje é sábado Olha lá o padre Saindo de lá Lá da Magalhães Que é o ponto de ônibus Eu vou aqui, ó Eu tô aqui, ó E sempre sendo você estar aqui A direção que vai E aqui que eu vou Então, quando chegar o ônibus Aí eu tento gravar um pouquinho pra vocês E eu acho que já está vindo ele Serra da Biana Chegamos agora Quase sete horas Mas ainda tá claro Olha como é grande aqui Acho que todos os lugares Quase dá pra ver a torre Olha aqui Olha que bonito Tudo aqui ao redor Aqui tem um monte de mesinho O pessoal tá no comendo O ruim de vir sozinho, ó Pra tirar foto Não tem Então eu vou fazer daqui Pra tentar tirar uma foto Depois só dá print na foto Agora eu estou aqui Esperando o ônibus pra voltar Então o meu dia sozinho em Paris Foi esse Se você gostou já sabe Deixe seu like Se é a primeira vez Se inscreva no canal Beijos Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.